Eu sou caipira do mato O galo canto e eu levanto sempre, me encanto com a serração Também contemplo as rolinhas que pousam e caminham lá no mangueirão Os canarinhos cantando, o sanhaço bicando a polpa do mamão Joga o milho pras galinhas e o sol surda as gotinhas de orvalho no chão Sinto uma satisfação quando a criação termino de tratar Volto pro rancho e a mulher me serve um café com bolo de fubá Faço um cigarro de palha e vou a batalha outro dia enfrentar Passo e levo da mina pura e cristalina água pra tomar Bem lá no alto da serra, no ventre da terra, semeio a semente Rego com muito suor, com fé e amor, eu espero paciente Eu sentei o do pão, nasce vim e o botão pra dar fruto pra gente E a tarde eu volto a palhoça quando o sol na roça se vai no poente Me banho no ribeirão, depois tomo um pingão na hora do jantar Sento no banco lá fora e ali ficou horas a adinar O céu com suas centelhas e vendo as estrelas no dar de lugar Vejo da lua seu lume com os agalume no escuro a brilhar Este meu reino encantado é abençoado por nosso senhor Graças a mãe natureza, fatura na mesa, tenho lavrador Eu sou um caboclo rude, mas tenho saúde, a paz e o amor Se existe a felicidade, nasceu na verdade no interior Se existe a felicidade, nasceu na verdade no interior